Olha aqui a minha safra do açafrão da terra, tudo semente que nós vamos plantar novamente Olha para vocês verem Olha bem aqui, bem aqui Parece um açafrão, não parece? Mas esse daqui é a raiz da zedoária Olha para vocês verem, é idêntico ao açafrão Só que ele é meio branco azulado Branco ou azulado, meio rocheado, é diferente a cor dele E os princípios ativos são diferentes e tratam problemas diferentes Olha, esse daqui é a zedoária Este daqui é a safrão Essas daqui são a zedoária que eu colhi agora Nós vamos fazer muda, vamos fazer algumas tinturas também E para deixar guardado nós vamos plantar, para aumentar o plantio Nós ganhamos duas sementes, plantamos e replantamos agora e vamos poder plantar bastante Para o ano que vem vamos ter muita zedoária Ela é um aparente do açafrão, é cúrcuma zedoária e o açafrão da terra é cúrcuma longa Trata problemas diferentes A zedoária vai tratar principalmente problemas estomacais, o mau hálito que vem do estômago E outros problemas também, mas o açafrão da terra ele já é um anti-inflamatório, né? E antibiótico, aumenta a imunidade São plantas que tratam problemas diferentes Mas que são muito parecidas, desde a folha Como os frutos também, a semente também Olha para vocês verem É meio azulada, esse daqui é a zedoária Cúrcuma zedoária Este é a zedoária Olha para vocês verem Para vocês não confundirem Este daqui é a zedoária Ela é meio rocheada, meio branca e senta Ou rocheada, meio azulada O rizoma dela Este daqui é a cúrcuma longa O açafrão da terra Ele já é bem amarelinho Acabamos de colher, então ele está todo sujo de terra Mas quando a gente Abre ele, ele é bem amarelinho Depois que lava E seca ele, faz o pó Fica bem amarelinho E a zedoária já fica uma cor diferente Tá certo? Espero que vocês consigam Identificar e conhecer A cúrcuma zedoária E a cúrcuma longa A safrão da terra, cúrcuma longa Zedoária, cúrcuma zedoária Fala aí para mim se você gostou Dessa informação Compartilha Para que mais pessoas venham entender A diferença de zedoária A diferença de zedoária E de açafrão da terra Tá certo, pessoal? Compartilha, então Deixa aí o seu like Deixa aí o seu gostinho E Deus abençoe o seu dia E aí E aí Obrigado.